O Brasil é um dos países onde o uso de concreto armado é um dos maiores do mundo, o que significa uma grande quantidade de insumos e mão de obra. O advento da proteção não aderente com a cordoalha engraxada trouxe uma nova dimensão para a tecnologia em estruturas. E com o pensamento de racionalização, economia e rapidez na execução, surgiu o sistema de formas para estruturas de concreto e a solução mais avançada que você vai conhecer agora. Para obter sucesso técnico e econômico nas obras, o sistema 61x61 Impacto para lajes de concreto protendido utiliza plástico como um dos componentes, oferecendo agilidade, estabilidade e segurança. A tecnologia da Impacto Proteção utiliza cimbramentos, caixas, plasterite, cordoalha engraxada e acessórios. A Impacto possui moldes produzidos por moderno processo tecnológico de injeção, utilizando polipropileno de alta qualidade, que é mais resistente a quebras, é versátil e evita desperdício de materiais, gerando um grande benefício ambiental. As formas plásticas são leves, possuem excelente resistência mecânica e proporcionam superfície de concreto com ótimo acabamento. A modulação das estruturas Impacto tem por objetivo aperfeiçoar o processo construtivo. Seus componentes são projetados para obedecerem a modulação de 61x61 cm. O sistema foi desenvolvido baseado nas dimensões do compensado, 244x122 cm, já utilizado nas obras. No sistema convencional, os elementos estruturais não são padronizados, o que dificulta a velocidade de execução, além do maior consumo de mão de obra, madeira e desperdício de materiais. Na modulação 61x61, os principais componentes do sistema são em peças plásticas, aço e alumínio, permitindo a racionalização das estruturas, minimizando os desperdícios e gerando uma economia ao final da estrutura que pode chegar até a ordem de 30%, dependendo do projeto. Veja só os benefícios. Facilidade no manuseio, pois todos os elementos do sistema são de encaixe, dispensando mão de obra especializada. Menor consumo de escoras metálicas por metro quadrado. Uso de madeira somente nos ajustes e acabamento. Alta taxa de reutilização dos materiais. Continuidade dos ciclos de concretagem, sem a retirada do escoramento permanente. Obra limpa e racionalizada. Altos índices de produtividade, menor uso de mão de obra e maior velocidade na execução das estruturas. Segurança, projetos detalhados e acompanhamento técnico especializado. Toda ideia que é lançada pela Impacto, o mercado como todo absorve. Principalmente a gente, a Serrolinge Aníquia, que quer estar sempre do lado da Impacto. Pois, uma ideia colocada pela Impacto, ela, além de produzir elementos positivos para a nossa engenharia, ela produz também redução de custos e produz também redução de desperdícios para a natureza, para o meio ambiente. Que isso é um dos pilares básicos da Serrolinge Aníquia também. É a credibilidade, qualidade e sustentabilidade. Então, assim, estar do lado da Impacto, para a gente, é muito importante. Além do que a Impacto não para de inovar. Isso é muito bom. Além dos prêmios e certificados que a Impacto tem, ela tem um cunho de quebrar paradigmas. E essa quebra de paradigmas é fundamental para a gente. A Constituição da Colmeia tem tido a preocupação de industrializar seus processos construtivos. E tem tido na Impacto Proteção um parceiro realmente inovador. Ao longo de mais de 15 anos, temos feito projetos conjuntos, onde o ganho de eficiência, o ganho de produtividade, qualidade e desempenho, aliado a uma redução de desperdício, tem sido uma constante nos nossos empreendimentos. Os sistemas estruturais têm evoluído e nós só temos a reconhecer, na Impacto Proteção, um grande aliado no desempenho desse modelo. O sistema 61x61, aliado à proteção não aderente com corduália engraxada, amplia ainda mais a economia de sua obra. As soluções tecnológicas da Impacto Proteção visam trazer cada vez mais eficiência, sustentabilidade e economia para a sua obra. Por esse motivo, a empresa iniciou estudos para a utilização de alumínio em todas as suas estruturas e desenvolveu uma parceria com o ITA para o desenvolvimento da tecnologia e acompanhamento de todo o processo, onde um estagiário do Instituto acompanha tudo dentro da empresa. O novo sistema de cimbramento da Impacto foi desenvolvido a partir do resgate das melhores técnicas industriais, dos produtos de maior valor agregado tecnológico. Então, essa parceria com o ITA permitiu que nós trouxéssemos recursos como desenvolvimento integrado do produto, engenharia simultânea e simulações e modelos de elementos finitos, os mesmos recursos utilizados nas indústrias de mais alto nível, como a indústria da engenharia aeroespacial. Impacto Proteção. Tecnologia, desenvolvimento e sustentabilidade.